E ora boas pessoal, daqui falo Diogo e sejam todos bem vindos a mais um episodio de GTA Não é o vídeo random vamos fazer aqui uns assaltos ao GTA pessoal Se quiserem ser de ponto, não é bem sério, um dia por semana Passa a Guita, já, já, opa, opa, o coto, anda vamos, Guita, Guita Ahn, seu quebrão, pensavas que eu ia me ficar quieto, garma Vais pensar que eu sou, não dá muito dinheiro pessoal, mas é só para vos mostrar mesmo Vamos já para outra, deixem marcar no mapa já Deixem-me já marcar, vamos fazer de seguida Até 5 minutos para aí Opa Vem as polícias todos Ah pessoal, olhem o meu carro como está atornado, o Michael, fiquem já a saber Se quiserem um vídeo No sábado amanhã Mas tem que comentar rápido Dos carros Do Trevor e assim Eu já tenho as personagens, vamos já assaltar esta pessoal Vamos já assaltar esta Já fugiu até, não percebi esta Vou pegar dinheiro, vamos pegar na Guita pessoal Estou aqui a compor a câmara Vamos lá pessoal Eu ainda sei mais uma loja Eu ainda sei mais uma loja Decoro Deixem-me ver se há para aqui mais uma loja Pois já está a correr bem pessoal Opa Bem Se concluímos isto pessoal Temos de dizer O hasteque o Tiogo maior Opa Vamos fazer salto Opa Opa Temos de estar atento agora a esta estrada Que é aqui Que é aqui Deixem-me já ir para a outra Para a outra coisa Que é aqui Se eu morrer nesta Eu as vi totalmente Acho que está aberto E está fechada Ou está aberta Está aberta Já fechou Já fechou Vai 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 Michael Tchau 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 Tchau